Ângela desabafa com Hélida. A Nanica fala pra amiga que Leonardo se casou com Salma por decisão própria. Hélida sugere que Ângela pense apenas no filho. Ângela dá razão a Hélida. Hélida sugere que ela transmita paz e alegria para os pacientes. Hélida acredita que Ângela vai ser uma excelente médica. Ângela fala pra Hélida que já sabe qual é o seu lugar. Duarte aborda Júlio. O resmungão sugere que o capitão não se iluda com Flávia, insinuando que ela sente apenas pena dele. Júlio exige que Duarte não se meta em sua vida e insinua que ele já tá muito velho pra mandar recados. Duarte avisa que o capitão vai sofrer. Adela liga pra Ângela e confirma pra filha que ama Geraldo. Ângela fica surpresa com a revelação e sugere que a mamacita se declare pro ricaço. A cozinheira relata que é uma idiota e fala pra filha que ela e Geraldo pertencem a mundos distintos. Adela revela pra filha que Geraldo tem algo com Mirtes. Ângela descobre que a bruxa dormiu uma noite no quarto de Geraldo. Hélida chama Ângela. Álvaro se reúne com Nestor e decide desviar mais dinheiro do hospital. Álvaro explica seu novo plano pra Nestor. Samanta e Oscar presenciam a cena e estranham. Eles fofocam. A Patricinha reconhece o advogado de Álvaro. O bígamo admite pra Nestor que odeia a esposa. Álvaro conta pro cúmplice que precisa cuidar de seu futuro. Ele oferece 20% do desvio pra Nestor. Samanta aparece. Nestor não dá detalhes do que está fazendo ali. Samanta volta a sair. Leonardo atesta que Duarte está com esclerose múltipla. Duarte não acredita. Leonardo sugere que Duarte também se consulte com Flávia. Duarte acredita que Leonardo está mentindo e o xinga. Duarte encontra Ângela e grita. Leonardo não revela o diagnóstico do velho chato. Ângela conta pra Leonardo que a cirurgia de Guigo vai começar. Eles decidem participar da operação. Contigo Sim capítulo 67 Luiz confessa pra Pablo que está com medo. Ele se declara pra ela. Luiz tenta calá-lo e ele percebe que ela o corresponde. Luiz fala pra Pablo que tem muitos problemas. Ele não se importa. Pablo beija a luz e Félix vê a cena. O marginal se revolta e tenta bater em Luiz, mas Pablo não deixa. Valdomiro segura o compadre e há uma grande gritaria. Ângela exige que todos se acalmem. Félix perde o controle e ofende Luiz. Ângela tenta expulsar Félix do hospital. Valdomiro não solta o compadre. Félix jura vingança aos algozes. Luiz volta a chorar. Hélida aparece e reitera para todos que a operação é muito delicada. Luiz segue desolada. Samanta teme que Álvaro peça o divórcio e planeja investigar o marido. Samanta garante pra Oscar que Álvaro não será feliz. Pablo sugere que Luiz seja forte porque ela não pode se intimidar diante de Félix. Luiz teme que Félix ataque Pablo. O motorista fala pra ela que vai cuidar dela. Luiz conta pra Pablo que Félix nunca prestou. O motorista sugere que Luiz se divorcie do marido. Luiz decide dar um basta em Félix. Samanta mistura remédio com álcool de novo. Jerônimo encontra a infeliz e conta pra ela que apurou informações sobre a dela. Jerônimo tenta beijar Samanta, mas ela recua e insinua que ele não tem pegada. Jerônimo a beija. Ela fica receosa, mas o corresponde. Mirtes pede pra Geraldo se decidir logo. Ele ressalta que ela tem classe e é muito bonita, mas que não tá preparado pra iniciar uma relação agora não. A Megera volta a bancar a vítima. Geraldo fala pra Mirtes que eles só transaram devido ao álcool. Ela segue implorando por uma oportunidade. Adela escuta a conversa. Mirtes seduz Geraldo e ela o beija de novo. Adela fica desolada e sai. Geraldo dispensa Mirtes e a deixa sozinha. Samanta se veste após dar pra Jerônimo. Ela relata que isso não vai acontecer de novo. Jerônimo entrega a informação sobre a dela pra Samanta. Ela fica contente. Luiz e os demais seguem super nervosos. Nancy sugere que a cliente tenha fé. O doutor aparece e relata que a cirurgia foi muito complicada. Leonardo concorda, mas garante que a operação teve muito sucesso. Ele garante que Guigo vai voltar a andar e todos comemoram. Salma visita Mirtes e tenta consolar a esposa. Mirtes conta pra água de salsicha que Geraldo a dispensou. A loira sugere que a sogra mude de Itática. Mirtes conta pra Salma que Adela e Geraldo se gostam. A vilã pensa em dar um basta na inimiga. Salma fala pra Mirtes que tem um plano para se livrar das caiçaras. As vilãs fazem uma nova aliança. Oscar e Ed caminham e entram no elevador. Oscar fala pra Ed que quer ir a um restaurante discreto. O elevador para e Oscar se apavora. Ed tenta abraçá-lo. Oscar fica nervoso. Os rapazes relembram os conselhos. Leonardo come com Júlio. O capitão percebe que o amigo não concluiu a mudança. Leonardo conta pra Júlio que está guardando algumas caixas para Mirtes. O capitão estranha. Júlio admite pra Léo que gosta de Flávia. O bonitão recebe uma ligação e orienta a paciente. Ele decide verificar uma informação no computador. Júlio aproveita o momento para bisbilhotar as caixas. Ele mexe nos documentos. Júlio encontra uma pasta com o nome de Aníbal. Leonardo volta e pega Júlio no pulo. Ângela recebe uma visita, ficando surpresa ao ver Samanta. Samanta informa a Ângela que tem uma informação muito valiosa. Ângela descobre que Adela está sendo procurada pela polícia. Samanta exige que as duas saiam da cidade. Ou do contrário, Adela vai pra cadeia. Clarinha tropeça e Dário a segura. Os dois trocam declarações. Dário avisa que Clarinha o fez renascer. Ele informa a jovem que quer assumir o relacionamento deles. Os dois se abraçam. Dário fala pra Clarinha que Álvaro precisa entendê-lo. Ele a beija. Álvaro flagra a cena e faz um escândalo. Álvaro parte pra cima de Dário e Clarinha tenta apartá-los. Álvaro ameaça matar o ex-amigo. Clarinha avisa o irmão que ama o pediatra. Álvaro fica indignado e acha que Dário está querendo se vingar. Dário apanha. Geraldo aparece e Álvaro conta pro sogro que Dário quer abusar de Clarinha. Os dois desmentem o bígamo. Samanta coloca Ângela contra a parede. Ângela acredita que Adela está sendo vítima de uma difamação. Samanta fala pra Ângela que a cozinheira vai ter a vida destruída e dá um ultimato na inimiga. Ângela fica encurralada. Adela acorda e percebe que a filha está aos prantos. Ângela disfarça o acontecido e as duas se abraçam. Leonardo chama Júlio de bisbilhoteiro. O capitão não sabe como se explicar e admite que já conhecia Mirtes. Júlio revela pro médico que teve uma relação com a bruxa. O elevador é consertado. Oscar e Ed saem. Ângela prepara um chá pra Adela. A enfermeira comenta com a mãe que todos estão angustiados devido à dívida da vila. Adela nota que Ângela está escondendo alguma coisa. A cozinheira fala pra filha que a conhece bem e exige que ela não minta. Adela acredita que a filha não está confiando nela. Ângela fala pra mãe que precisa estudar. Geraldo inicia uma acariação. Álvaro segue detonando Dário. Clarinha volta a se declarar para Dário. Álvaro chama o ex-amigo de aberração e insinua que ele é nojento. Geraldo ressalta que Álvaro também é nojento. Clara e o irmão discutem. Ela fala pra Álvaro que não é mais uma menina. Geraldo exige que eles calem a boca. O ricaço pede pra Dário ir embora. E ele vai embora. Samanta volta. Júlio abre o jogo com Leonardo. Ele conta pro amigo que foi trocado por Sandro. Júlio conta que Mirtes é uma interesseira. E revela também que a víbora pediu sigilo sobre o fato deles se conhecerem a muitos e muitas vezes. tempos. Júlio garante que não se aproximou de Leonardo por interesse. Leonardo não acredita. Júlio fala pra Léo que Mirtes quer eles separados. O capitão insinua que a bruxa tem um passado obscuro. Álvaro conta pra Samanta que Dário quer se aproveitar de Clarinha. Samanta se assusta com a irritação do marido. Samanta fala pra Álvaro que transou com Dário por culpa dele. O bígamo relata que não sente amor pela esposa. Samanta percebe que Álvaro só ama o dinheiro. Ele reitera que não quer nada com essa vaca. Samanta tenta beijar Álvaro. Ele relata que não sente desejo por ela. Samanta se alegra que Álvaro se ferrou. Ele sai. Samanta volta a tomar todas. Ed e Oscar caminham pela rua e pensam no que comer. Ed fala pro Oscar que gosta de chocolate. Eles relembram como se conheceram. Ed nota que Oscar está a risco. O secretário confessa que continua no armário. Oscar admite que sente medo do desprezo dos demais. Júlio sugere que Leonardo converse com Mirtes. Ele decide não delatar a víbora. Leonardo fala pra Júlio que não é uma criança. O médico insinua que a amizade do capitão foi falsa. Júlio conta pra Leonardo que sofreu um atentado. Léo não acredita que Mirtes tentou matar Júlio e defende a mãe. Júlio fala pra Léo que deseja conhecer seu algóis. O capitão segue seguro de que Mirtes é a mandante do ataque. Leonardo garante pra Júlio que confia na integridade da mãe. Ed sugere que Oscar enfrente o mundo. O estudante conta pro capacho de Samanta que foi deserdado pela família. Ed revela pra Oscar que chegou até a trabalhar como modelo. O secretário descobre o verdadeiro nome do pretendente, Edilberto. Oscar brinca com Ed. Eles se tocam. Júlio conta pra Leonardo que Abigail morreu de descosto. O bonitão reitera que o capitão o enganou. Júlio garante pra Léo que Mirtes não vale o que o gato enterra. Leonardo acredita que a mãe não é uma bandida. Júlio conta pro burro que Mirtes sempre andou com criminosos. Leonardo encerra sua amizade oficialmente com Júlio. Leonardo olha pras caixas. Ângela vela o som no dia dela. A cozinheira escuta a declaração da filha. No dia seguinte, Ângela lê a carta de Marcos novamente. Ela volta a olhar para o anúncio de Adela foragida. Adela percebe que a filha está segurando um pequeno cartaz. Samanta se reúne com o advogado e pensa no que fazer. O advogado avisa a Samanta que ela pode ter problemas com Geraldo. Mas ela o informa que não liga pro pai. Samanta pensa em obrigar Geraldo a apoiá-la. O advogado insinua que a cliente pode cortar relações com Geraldo. Samanta fala pro advogado que Geraldo sente medo dela, tá? O advogado sugere que a cliente reflita antes de agir. Samanta descobre que Geraldo pode selar acordos com outros acionistas. O advogado explica pra cliente que os demais empresários também têm voz, pois o ricaço, com o apoio dos outros, pode ficar com mais de 45% das ações que já tem. Samanta descobre que o pai pode impugnar o testamento. Clarinha olha pra um desenho de Dário. Álvaro vai ao quarto da irmã e fala pra ela que precisa descobrir tudo sobre Dário. Álvaro segue xingando o ex-amigo. Clara fala pro irmão que Dário jamais a decepcionaria. Álvaro proíbe a irmã de voltar a ver Dário. Clarinha relembra que ele não manda nela. Ela relembra que Álvaro acabou com a vida de Ângela. Álvaro avisa a Clarinha que vai impedir a relação dela com Dário. Ângela entrega insulina pra Hélida. A Nanica percebe que a amiga não está bem e pede pra ela se empenhar no trabalho. Ângela segue olhando para o cartaz. Ed aparece e fala pra Beste que a conhece como ninguém. Ângela revela que está preocupada com a mensalidade da universidade. Ed e Oscar contam pras amigas como foi o encontro e revelam que se beijaram. Os rapazes seguem felizes. Oscar fala pra Hélida que quer iniciar uma relação com Ed. O estudante deseja o mesmo. Álvaro faz uma ligação e volta a perturbar Clarinha. Álvaro avisa a irmã que vai colocá-la em uma escola fora do país. Nancy acompanha Luiz ao Ministério Público. Valdomiro conta pra Félix que Luiz quer falar uma coisa. Leonardo explica pros aspirantes como será o cuidado paliativo com os idosos. Todos escutam o bonitão atentamente. Salma pede pra ir à cafeteria com Leonardo. Ele informa a esposa que precisa encontrar um paciente. Salma recebe uma ligação. Álvaro fala pra cúmplice que precisa de novas informações. Salma conta pra Léo que precisa sair. Ângela entrega um livro pra Ed. O estudante decide procurar Oscar. Ângela e Leonardo ficam a sós. Ela conta pra ele que já foi examinada por Josefina. Leonardo tenta partir. Ângela agradece ao bonitão pela ajuda que recebeu. Leonardo nota que Ângela está se despedindo. E não entende nada. Ângela garante pra Leonardo que jamais vai esquecê-lo. Ângela deixa Leonardo sozinho. Benjamin recebe um relatório e descobre que o juiz ordenou que o caso de Sandro fosse arquivado. Lorca relata pra Félix que Luiz quer se separar dele. A empregada confirma suas intenções pro juiz. Félix comunica a todos que não vai aceitar o divórcio. Nancy o chama de abusivo. Lorca fala pra Félix que Luiz tem o direito de tomar uma decisão. Luiz avisa ao seu juiz que não quer nada do marido. Lorca oficializa o pedido de divórcio e se retira. Félix xinga Luiz e ela sente medo. Félix ameaça a ex e a ofende novamente. Valdomiro tenta segurar o compadre. Félix quebra tudo e sai. Nancy sente orgulho da coragem de Luiz. Benjamin aborda Lorca. O juiz segue acreditando que Sandro se matou. Benjamin fala pra Lorca que tem novas pistas, exigindo que o caso siga aberto. O juiz promete pensar no pedido do inspetor. Luiz alimenta Guigo e ele acaba chorando. Guigo conta pra Luiz que não queria o divórcio. Ele sofre com o desamor do pai. Guigo nota que só Luiz gosta dele. Geraldo aborda Adela e a convida para comer. Adela fala pra Geraldo que quer se distanciar dele, porque não quer ser alvo de fofocas. Geraldo fala pra Adela que não se importa com a opinião alheia. Ele a emociona. Adela segue firme em sua postura. Geraldo fica chateado. Pablo conta pro ricaço que uma senhora está rondando a mansão. Geraldo se preocupa. Ele pede pra Pablo chamar a polícia. Cândida liga pra Álvaro e cobra uma decisão dele. Álvaro pede pra Cândida não o pressionar. Ela avisa que não tem tempo. Cândida informa a Álvaro que vai falar a verdade para todos caso não veja a clarinha. Samanta bebe. Oscar chega e Samanta o distrata. Ela pede para Oscar hackear o computador de Álvaro. Samanta fala pro funcionário que nunca vai deixar de vigiar o marido. Oscar decide seguir as ordens da patroa. Samanta informa ao capacho que Álvaro não vai pegá-la desprevenida. Dário vai ao quarto de Guigo. Estrelinha visita o amigo e eles se abraçam. Estrela fala pra Guigo que o quer de volta na vila. Dário sai. Guigo conta pra Estrelinha que sente vontade de correr. Luiz relata que a recuperação do filho será lenta. Estrelinha conta pra Guigo que iniciou um tratamento. O garoto deseja descobrir qual é a doença da amiga. Estrela fala pra Guigo que já está se recuperando. Ela o presenteia. Guigo conta pra Estrela que Félix o desprezou. Luiz inventa que vai pegar um café. Estrelinha não consegue acalmar Guigo. Luiz se esconde e chora. Ela comprova que Guigo a valoriza. Álvaro vai ao quarto de Clarinha, mas não a encontra. Ele vê a carta da irmã e descobre que ela fugiu. Dário trabalha em casa. Ele recebe a visita de Clarinha. E ela sugere que os dois morem juntos. Hélida revisa os relatórios de Ed. Ele confessa que está apaixonado por Oscar. Hélida chipa o futuro casal. Ed comenta com Ananica que Ângela está chateada por não ter conseguido impedir o casamento de Leonardo. Hélida também conta que Ângela não conseguiu falar a verdade. Leonardo escuta e confronta os dois. Ângela arruma sua mala. Adela aparece. Ângela informa a mãe que elas vão voltar para o interior. Ângela inventa pra Adela que sua vida é em real do mar. Ângela fala também que pode estudar no interior. Adela pede pra filha lutar por seu sonho. Ela percebe que Ângela está escondendo alguma coisa, mas ela nega e obriga a mãe a acompanhá-la. Leonardo deseja saber o que Ângela está escondendo. Ed e Hélida pensam em contar a verdade para o médico. Ed revela pra Leonardo que Ângela não chegou na igreja pois foi enganada por Salma e Álvaro. Hélida intervém. Os dois decidem seguir calados. Leonardo é convocado à emergência e todos correm. Dário sugere que Clarinha não desperte a fúria de Álvaro. Ela acredita que o irmão não vai apoiá-la. Dário sugere que Clara fique na casa de Flávia. Álvaro volta a ler a carta de Clarinha e se emociona. Álvaro percebe que não é um bom exemplo pra ser o Ninga. O bígamo descobre que Clarinha está disposta a cortar relações com ele. Dário conta pra Clarinha que Flávia não quis hospedá-la. Ele sugere que Clarinha volte pra mansão. A jovem conta pra Dário que Álvaro quer tirá-la do país. Dário promete a Clarinha que vai lutar pelo amor deles. Dário decide hospedá-la. Clarinha deseja transar com Dário. Dário avisa que não quer se aproveitar dela. Ele decide dormir na sala, enquanto Clarinha no quarto. Eles se abraçam. Álvaro chega ao apartamento e ameaça arrombar a porta. Dário decide enfrentar o bígamo. Álvaro reencontra Clarinha e empurra Dário longe. Clarinha defende o namorado e se recusa a acompanhar Álvaro. O bígamo detona Dário pra irmã. Dário fala pra Álvaro que está tentando mudar, mas Álvaro não acredita e tenta levar Clarinha à força. Dário não permite e ameaça chamar a polícia. Álvaro é expulso do apartamento. Dário pede pra Clarinha parar de chorar. Leonardo e Hélida conversam sobre a emergência. O bonitão pensa em ligar pra Ângela. Salma liga pro marido. Leonardo conta que estava trabalhando. Salma reclama ao dizer que o marido trabalha além do necessário. Os dois se estranham. Salma lamenta por Leonardo não jantar com ela. A perversa acusa o marido de estar com Ângela. Leonardo nega e os dois discutem. Salma continua desconfiando de Leonardo e desliga na cara dele. Salma liga pra Mirtes e conta pra sogra que está com ódio de Leonardo. As vilãs acreditam que tem dedo de Ângela nisso. Samanta vai ao quarto de Mirtes e conta pra Sassi Pererê que tem novidades. Samanta revela que vai conseguir se livrar de Ângela e Adela. A escandalosa conta pra Víbora que a cozinheira é acusada de ter matado o marido. Mirtes fica passado em Cristo. Samanta conta pra aliada que ameaçou colocar Adela na cadeia. Ângela vê a ligação de Leonardo. Ela decide não atendê-lo. Adela estranha o comportamento da filha. Ângela evita a mãe. Leonardo deixa um recado na caixa postal de Ângela. Benjamin dorme e é acordado por um funcionário. Benjamin vê a nova ordem do juiz e recebe a autorização dele para seguir com a investigação. Adela decide revirar a mala de Ângela. Ela revira os pertences da filha. Ângela dorme. Adela encontra o cartaz e percebe que Ângela descobriu a verdade sobre seu suposto crime. Leonardo chega no apartamento. Ele encontra a mesa posta e sente remorso. Leonardo lê o bilhete de Salma e se sente um lixo. No dia seguinte, Estrelinha sofre por Ângela ter que partir. A pequena teme que a mandem para o orfanato. Ângela fala para Estrelinha que logo vai voltar para a cidade. Ed também se emociona. Ângela fala para Estrelinha que não vai deixá-la sozinha. Abel aparece. Estrelinha proíbe Ângela de partir sem se despedir dela. Abel sai com a pequena. Ed encurrala a Ângela. Ela fala para ele que a vida na capital é muito difícil. Ed não consegue arrancar a verdade de Ângela. Ela garante ao amigo que não pode abrir a boca. Ângela promete a Ed que vai voltar para visitá-lo. Ele relata que eles vão seguir em contato. Luz surge no hospital. Ela nota que Pablo está preocupado. O motorista conta para a funcionária que Ângela vai voltar para a Real do Mar. Luz não entende a atitude da amiga e liga para ela. Ângela fala para Luz que tem motivos para agir. Ângela apressa a Adela. A cozinheira avisa a filha que quer se despedir de Geraldo. Ângela reclama da enrolação da mãe. Ângela fala para Adela que não quer voltar a ver Leonardo e confessa que está sofrendo muito por abandonar o amor de sua vida. Adela sugere que a filha acredite no destino. Adela relata que Ângela tem um árduo caminho para percorrer. Guigo descobre que Ângela vai embora. Ele lamenta o ocorrido. Pablo pede para Guigo cantar e ele solta a voz. Pablo também. Luz dança. Hélida entra no quarto. Ângela escuta o recado de Leonardo. Instantes depois, Hélida encontra a enfermeira. Ângela fala para Nanica que quer evitar Leonardo. Hélida conta que o médico descobriu parte da verdade. Ângela revela que vai embora e Hélida odeia saber disso. Ângela conta que está sendo obrigada a abrir mão de tudo. Ângela pede para Hélida dispensá-la do hospital. Mirtes aborda Geraldo. Ele não aceita comer com a megera. Adela chega na mansão e pede para conversar com Geraldo. Adela comunica ao padrão que vai deixar o emprego. Mirtes adora a notícia. Adela conta para Geraldo que vai voltar para o interior, o deixando desolado. Adela fala para Geraldo que Ângela não gostou das dificuldades da capital. O ricaço sugere que Adela obrigue a filha a continuar estudando. Adela fala para Geraldo que não vai contrariar a decisão de Ângela. O ricaço confessa que precisa de Adela. Mirtes avisa a Geraldo que pode contratar outra funcionária. Ele não dá bola para a bruxa. Adela fala para Geraldo que quer vê-lo feliz. Os dois se despedem. Mirtes insinua para Geraldo que Adela é uma ingrata. Ele a desmente. A cantoria de Guigo alegra os demais pacientes. Élida exalta o talento do moleque. Ela acredita que Guigo será famoso. Dário arruma uma caixa. Samanta aparece e acaricia o feioso. Ela acredita que Dário está com Clarinha apenas para provocar Álvaro. Ele avisa que ama a jovem e que vai se casar com ela, provocando uma crise de risos em Samanta. Samanta se insinua para Dário. Ele a dispensa. Samanta deseja ir para a cama com Dário, mas ele dá um passo afora nela. Samanta exige que o ex-amante não a rejeite e conta que pode manipulá-lo na hora que bem entender. Dário se arrepende por ter sido amante dessa bruxa. Ela debocha da situação. Duarte surge aéreo. Flávia o procura. Duarte fala para a médica que Leonardo está adorando que ele está se ferrando. Ela não acredita. Duarte conta para Flávia que ninguém gosta dele. Ela decide revisar os exames do resmungão. Duarte comenta que foi condenado à solidão desde sempre. Ela lembra que ele não está sozinho. Duarte chora. Flávia pede para o resmungão ir para o seu consultório. Benjamin vai ao presídio e descobre mais informações sobre Aníbal. Benjamin descobre que o vilão não tinha amigos. O detento fala para o inspetor que não conheceu Aníbal a fundo. Essa informação não serve de nada para Benjamin. O guarda conta para Benjamin que Aníbal tinha uma grande dívida com colombianos. Benjamin descobre que uma senhora muito bonita visitava o vilão. Ele desconfia de Mirtes. Geraldo conversa com Ângela. Ele oferece sua ajuda para ela. Ângela oculta a verdade do ricaço e pede para ele cuidar das crianças. Ela relata que o vê como um pai. Os dois sofrem. Geraldo e Ângela se abraçam e choram muito. Geraldo fala para Ângela que as portas da mansão sempre estarão abertas para ela. Ângela fica agradecida. Ele pede para Ângela se cuidar. Ângela conta para o ricaço que não vai dar adeus para Leonardo. Geraldo pede para Ângela proteger a dela. Elas se abraçam de novo. Mirtes encontra Leonardo. Ele fala para a mãe que descobriu tudo sobre Júlio. Mirtes tenta negar as acusações do filho e admite que não gosta do capitão, pois ele a perseguia. Mirtes inventa para o filho que nunca deu moral para Júlio. Ela garante que jamais andou com criminosos e exige que o filho não acredite em uma palavra da boca dele. Leonardo insinua que Mirtes ordenou o atentado contra Júlio. Mirtes se faz de ofendida e se retira. Élida procura Leonardo e conta para ele que Ângela vai embora. Élida sugere que Leonardo impeça a partida da enfermeira. Adela vai à delegacia e mostra o cartaz para o delegado. Adela se entrega pelo crime que não cometeu. Ângela volta para a vila. Os pobres tentam mudar a decisão da enfermeira. Ângela estranha a demora da mãe. Luiz avisa que Ângela vai fazer falta. Estrelinha e Ed falam o mesmo. Pablo informa a enfermeira que sempre vai apoiá-la, pois os Pérez e os Gutierrez são irmãos de alma. Ângela confirma que não quer ir embora. Leonardo aparece e sugere que Ângela siga na capital. Ele exige uma explicação dela. Estrelinha pede para Leonardo não fazer Ângela chorar. Todos se retiram. Mirtes vê Júlio e quase bate nele. Ela exige que ele fique calado sobre o passado. Mirtes inventa que nunca o atacou e fala que até o amou. Mas Júlio não acredita. Mirtes relembra a Júlio que eles se davam bem na cama. Ele recorda que a víbora o trocou por interesse. Mirtes acaricia Júlio. Flávia vê a cena e fica arrasada. Júlio corre atrás da coitada. Mirtes desfruta o ocorrido. Adela fala para o delegado que não quer viver fugindo. Ela informa que está com a consciência tranquila, pois não cometeu crime algum. Adela conta para o delegado que presenciou o assassinato. Ela culpa Fulgêncio pelo ocorrido. Adela fala para o delegado que quer fazer uma ligação. Leonardo deseja saber o que motivou Ângela a querer impedir o casamento. Ângela conta para o médico que foi ameaçada por Salma. Leonardo finalmente descobre que Salma só pagou sua fiança com a condição de que Ângela o largasse. Júlio alcança Flávia, que não aceita as explicações dele. Júlio fala para Flávia que a ama e a beija. Ela o evita e avisa que não quer ser a segunda opção de ninguém, porque não gosta de pegar as sobras de Mirtes novamente. Ele relata para a médica que não vai se dar por vencido. Leonardo fica chocado com a revelação de Ângela. Ela avisa que Salma estava disposta a deixá-lo na cadeia. Ângela admite para Léo que teve medo da ameaça da rival e conta que não conseguiu chegar na igreja, pois estava com o endereço errado. O guarda mostra o livro que registra as visitas no presídio para Benjamim. O inspetor comprova que Mirtes visitava Aníbal com frequência. Benjamim liga para o funcionário e avisa que Mirtes já caiu em contradição. Ângela fala para Leonardo que está disposta a enfrentar Salma. Ela o relata que Salma é uma bruxa. Leonardo acredita que Ângela quer ir embora para esquecê-lo, mas ela nega e conta que Samanta ameaçou colocar a mãe dela na cadeia porque a mãe dela está sendo acusada por um crime. Ângela fala para Leonardo que quer esconder a mãe para evitar uma injustiça. Ela recebe uma ligação. A dela conta para a filha que elas não vão viajar, pois ela está na delegacia, se entregando. Instantes depois, Nancy não atende a ligação de Leonardo. Ângela não sabe o que fazer. Leonardo a consola. Ele a abraça. Luiz dá dinheiro para Ângela. Todos os fobretões sentem pena de Adela. Leonardo decide levar Ângela para a delegacia. Abel se oferece para cozinhar para Estrelinha. Ela resmunga. Pablo decide sair com Luiz e Ed. Adela chora na cela e pede a ajuda de Deus. Pablo e Ed procuram Geraldo e o alarmam. O ricaço descobre que Adela foi presa e fica passado em Cristo. Geraldo deseja ajudar a pobrezinha. Pablo e Ed contam para Geraldo que Samanta exigiu que Ângela deixasse a cidade ou, do contrário, denunciaria Adela pelo crime. Benjamin e o funcionário acusam Mirtes para o delegado. Eles estão seguros de que a bruxa assassinou Sandro com a ajuda de Aníbal. Benjamin pede para o delegado indiciar Mirtes. A autoridade avisa que precisa de mais provas. Benjamin não consegue convencer o superior da culpa de Mirtes. O delegado sugere que o inspetor siga com a investigação. Ângela e Adela se reencontram. A enfermeira pede para a mãe contar o que aconteceu. Adela revela para Ângela que Fulgêncio matou o compadre. Ela relembra que quase foi violentada. Nancy escuta tudo. Adela conta para Ângela que era conhecida como a Louca do Mar. Ângela conta para a mãe que acredita nela. Nancy admite que o caso de Adela será difícil. Adela segue disposta a enfrentar a situação. Ela sugere que Ângela tome cuidado com Samanta, Salma e Mirtes. Adela fala para a filha que aceita a vontade de Deus. Leonardo vê Benjamin na delegacia. O médico aborda um inspetor. Leonardo interroga Benjamin sobre o caso de Sandro. O inspetor conta para o bonitão que o engenheiro foi assassinado. Benjamin fala para Leonardo que quer revistar o apartamento dele. O inspetor cita Mirtes, mas não abre o jogo com o coitado. Benjamin inventa para Léo que está apenas fazendo investigações de praxe. Ele conta para o bonitão que Jerônimo segue foragido. Guigo é revisado pelo doutor. O profissional informa ao pequeno que todos querem que ele cante. Guigo se anima e volta a cantar. Clarinha avança em sua recuperação. Samanta presencia a cena e chama a cunhada de inválida. Samanta enxota uma das enfermeiras. Clarinha admite para a cunhada que não a suporta. Samanta tenta humilhar a pobrezinha. Clara avisa que Samanta não tem alma e ressalta que ela possui um coração podre e venenoso. Clarinha tira Samanta do sério. Samanta fala para a jovem que Dário nunca vai gostar de uma moça incompleta. Ela chama Clarinha de ingênua. Samanta garante para a jovem que vai fazer Dário sofrer. Clarinha relata que a cunhada destrói tudo o que toca. Samanta ameaça acabar com a cunhada e sai de cena. Geraldo encontra a filha. Ele fala para Samanta que descobriu a verdade sobre a dela. A Patricinha informa ao pai que só se livrou de uma assassina. Geraldo relata para Samanta que acredita na inocência dela. Ela sugere que o pai escolha melhor suas amizades. Samanta descobre que a dela se entregou. Geraldo desconhece e renega a filha. Ele avisa que Samanta é uma vergonha para Beatriz. Geraldo faz Samanta sofrer. Ele avisa que ela não merece ser uma vega. Mirtes conta para o advogado que está sendo pressionada por outro advogado. O advogado o interroga. Mirtes confirma para o advogado que foi amante de Aníbal. A víbora inventa que só esteve no apartamento para pressionar Sandro. Mirtes conta que já foi amiga e colega de trabalho de Yolanda e até que comemora a morte dela. Uma moça surge com a carta de Yolanda. A estranha lê o relato que a bandida escreveu antes de morrer e fala com alguém pelo telefone. Ela descobre que Mirtes matou Sandro com a ajuda de Aníbal. A moça recebe orientações durante a ligação. Ângela conta para Leonardo que a dela ainda não vai sair da cadeia. Geraldo chega na delegacia. Ele informa a Ângela que vai arcar com todos os gastos. Ângela tenta recusar a ajuda, mas não consegue. Leonardo fala para Ângela que quer confrontar Salma. Ela relembra que ele ainda é casado. Samanta conta para Mirtes que não está conseguindo falar com Geraldo. A megera descobre que a dela se entregou. As vilãs lamentam por Ângela não ter partido. Mirtes garante para Samanta que Geraldo vai tentar ajudar a dela. O ricaço encontra a dela. Ela conta que foi feliz com o gabino. E comenta também que viu Fulgêncio cometendo o crime. A dela e Geraldo amaldiçoam o criminoso. A cozinheira garante para o ricaço que é incapaz de matar alguém. A dela se desculpa com Geraldo por ter mentido. O ricaço relembra as palavras de Clarinha. A dela confirma para Geraldo que gosta dele. Salma não encontra Leonardo no hospital. Hélida comenta com a perversa que o médico está atrasado. Salma manda uma mensagem para o marido. Leonardo escuta o áudio da nojenta e liga para ela. Leonardo admite para a esposa que está com Ângela. Salma quase se mata. Leonardo marca um encontro com a esposa. A dela expõe seus sentimentos para Geraldo e ele chora. Geraldo admite para a dela que também gosta dela e a elogia bastante. A dela fala para Geraldo que eles não podem ficar juntos. Ele sugere que ela pare com as formalidades. Geraldo fala para a dela que vai fazer de tudo para ajudá-la. A dela conta para o ricaço que o viu com Mirtes. Ele não consegue se explicar. Acaba o tempo da visita. Geraldo beija a mão de a dela e vai embora. Ed conta para Hélida que Ângela está destroçada com a situação da mãe. O estudante pede para Nanica não dispensar a Ângela do hospital. Hélida comenta com Ed que Ângela sofre muito. Álvaro escuta a conversa alheia e descobre que a dela foi presa. Ed conta para o bígamo que Samanta é a culpada pelo ocorrido. Pabllo e Geraldo chegam à mansão. O ricaço fala para o funcionário que Samanta virou outra pessoa. Geraldo exalta a lealdade de Pabllo. O motorista informa ao patrão que o admira. Geraldo admite para Pabllo que nunca vai esquecer Beatriz. E relata também que a vida deve ser desfrutada a todo instante. Pabllo fala para Geraldo que tudo muda em um segundo. Geraldo relata para o funcionário que nada pode ser adiado. Geraldo sugere que Pabllo lute pelo amor de luz. Oscar conta para Samanta que já conseguiu hackear o computador de Álvaro. A patricinha descobre que não há nada de comprometedor nos e-mails do marido. Oscar fala para Samanta que Álvaro é muito esperto. Oscar sugere que a patroa procure outro celular do bígamo. Samanta fala para Oscar que ainda precisa de Dário. Ela deseja engravidar para competir com Ângela. Samanta conta o seu primo para Oscar. Álvaro vai à delegacia e se desculpa com Ângela por Samanta. Álvaro fala para a enfermeira que não apoia a esposa. Ângela volta a culpar o bígamo por suas desgraças. Álvaro fica envergonhado. Ele fala para Ângela que conseguiu agendar uma reunião entre ela e um poderoso empresário agora à tarde. Álvaro sugere que Ângela convença o profissional a ir abrir um grande hospital em Real do Mar. A enfermeira pede para o bígamo não brincar com seu sonho. Álvaro fala para Ângela que o governo federal já liberou a verba para construir a clínica no interior. Ângela fica desconfiada. Álvaro garante que não está tramando nada. Leonardo volta e Álvaro sai. Ângela fala para Léo que estava apenas conversando com Álvaro. Nestor liga para Álvaro e ele pede para o cúmplice enviar todas as informações fraudulentas para um e-mail alternativo. Álvaro conta para Nestor que está com tudo pronto para desviar mais tutu. O agente do MP vai à vila. Uma pobretona conta para o profissional que Ângela foi embora. O agente do MP descobre que Ed é gay. Ele se preocupa com Estrelinha. O agente percebe que Ed e Ângela mentiram. Ele decide mandar Estrelinha para outra família. Luiz fala para Guigo que as enfermeiras estão encantadas com a cantoria. O garoto se anima. Pablo aparece e canta também. O motorista comove Luiz. Leonardo chega ao apartamento. Ele exige a verdade de Salma. Eles discutem. Leonardo fala para Salma que Ângela a delatou. Ângela aparece e conta diante de Salma que foi chantageada por ela. Salma nega tudo e Ângela tenta desmascará-la. Salma fala para Leonardo que Ângela só quer atrapalhar o casamento deles. Ângela comenta sobre o falso convite. Salma perde a paciência e admite para Leonardo que agiu sim para impedir que Ângela atrapalhasse seu casório. Ângela culpa a bruxa por seu término com Leonardo. Ela fala para Salma que tem integridade. Salma gargalha e exige que Ângela deixe Leonardo em paz. Leonardo segue confuso. Ângela se chateia e decide ir embora. Salma sugere que o marido vá atrás da enfermeira, já que ele não se ama. Pablo confessa para Guigo que ama Luiz e que o vê como um filho. Pablo presenteia Luiz e a pede em casamento. Luiz não sabe o que responder. Clarinha revela para Dário que foi ameaçada por Samanta. Os dois detonam a bruxa. Dário fala para Clarinha que nunca vai abandoná-la. Ele a deixa aliviada. Clarinha comenta com Dário que Samanta não vai deixá-los em paz. Eles deduzem que a escandalosa está louca. Dário conta para Clarinha que teve uma ideia. Luiz aceita o pedido de Pablo. Eles são ovacionados pelos demais. Pablo beija Luiz e Guigo tosse. O garoto relata que ainda não permitiu o noivado. Guigo fala para Pablo que quer conversar a sós com Luiz. Pablo sai. Leonardo avisa que Salma não é confiável e decide dormir em outro quarto. Leonardo fala para Salma que confia em Ângela. Salma fica pé da vida. E Leonardo exige que a esposa respeite Ângela. Salma se sente enganada pelo marido. Leonardo comunica a Salma que vai investigar tudo isso que soube. Guigo fala para Luiz que não quer o sofrimento dela e teme que Félix deixe de amá-lo. Luiz conta para Guigo que o marginal quer castigá-los. O pequeno acredita que não é um bom filho. Luiz fala para Guigo que Félix é quem não sabe amar ninguém. Luiz sente orgulho do filho e os dois se abraçam. Guigo fala para Luiz que precisa conversar seriamente com Pablo, de homem para homem. Ângela volta e encontra a vizinha fofoqueira. A mexeriqueira admite que falou demais. Ângela descobre que o agente do MP descobriu tudo. Pablo fala para Guigo que gosta de Luiz desde que a viu. O garoto admite que está confuso. Pablo conta que Guigo pode ter dois pais. O garoto teme que Félix se vingue. Pablo informa a Guigo que não quer se meter na vida dele. E os dois debatem sobre Félix. Pablo garante para Guigo que nunca vai faltar carinho para ele. O garoto o abraça e permite que ele se case com Luiz. Ângela conversa com Ed e Estrelinha. Os adultos temem que o agente do MP negue a adoção. Ângela pensa em como resolver o problema. Os adultos prometem à Estrelinha que vão seguir cuidando dela. Estrelinha conta que adora os pais postiços. Estrelinha pede para Ângela falar o que ocorreu com Leonardo. Ed sugere que Estrelinha se prepare para dormir. Ângela conta para o amigo que Leonardo não saiu do lado dela. Ângela revela também que Salma negou tudo e comenta que Leonardo está desconfiando dela. A enfermeira relembra que Hélida é sua testemunha, mas decide não envolvê-la nesse abacaxi por hora. No dia seguinte, Valdomiro visita Félix. O advogado entrega o dinheiro para o compadre. Félix descobre que a sentença de divórcio já saiu e se revolta. Félix fica ultrajadíssimo. Ângela vai à delegacia e conta para Adela que Nancy está tentando adiar a transferência dela. Adela revela para a filha que Geraldo a corresponde e Ângela fica passada. A cozinheira fala para Ângela que não quer se iludir. Ângela sugere que Adela esclareça sua situação com Geraldo. Adela acredita que Geraldo é muita areia para o caminhãozinho dela. Ângela pede para Adela ter um pouco de autoconfiança. Adela exalta a bondade da filha. Júlio se consulta com Flávia. Ela age apenas como médica. Júlio fala para Flávia que não tem nada com Mirtes, mas ela não acredita. Júlio conta que Mirtes tem um passado obscuro. Duarte aparece e não aguenta ficar de pé. Flávia segura Duarte. Leonardo continua orientando os estagiários. Salma provoca todo mundo e Ed não dá bola para a vagabunda. Salma reclama por Ângela ter descumprido o trato. Salma comunica a Ângela que Leonardo vai perder a licença médica. Ângela não dá a mínima e as duas se enfrentam. Ângela fala para Salma que Leonardo vai abrir os olhos. Leonardo e Álvaro se encontram. Léo xinga Álvaro pela tramóia na igreja. Ângela avisa para Salma que Leonardo jamais vai voltar a amá-la. Salma ressalta que tem a bênção de Deus. Álvaro relata que Leonardo é pior do que ele, pois jurou amor a Ângela e se casou com outra. A enfermeira relembra que Salma conseguiu um marido por mentira. Salma ressalta que a rival será apenas a amante. Álvaro insinua que Leonardo não tem integridade. Ed presencia o barraco. Álvaro joga na cara de Leonardo que sempre vai ser o primeiro na vida de Ângela. Em tudo. Eles trocam socos. E Ed corre da porrada. Salma não para de ofender Ângela. Ed conta para a amiga que Álvaro e Leonardo estão brigando feio. A pancadaria rola solta. Ed e Ângela seguram Álvaro. Júlio aparta a briga. Salma fica ao lado do marido. Álvaro e Leonardo se ameaçam. Abel se hidrata. Nancy pede para o namorado tomar cuidado com Félix. Ela reitera para Abel que se preocupa com ele. O mecânico beija a namorada. Nancy fala para Abel que precisa trabalhar. E que eles podem se divertir depois. Nancy fala para Abel que quer ter filhos. Ele muda de assunto. Nancy informa que não pode esperar para engravidar. Estrelinha chama Abel. Álvaro limpa seus ferimentos. Ele fala para Salma que Leonardo foi quem começou a peleja. Álvaro informa a cúmplice que vai colocar um plano em ação. E rejeita a ajuda de Salma. Álvaro pede para a bruxa entreter Leonardo. Álvaro fala para Salma que pretende realizar o sonho de Ângela. Mayra conta para Álvaro que Geraldo quer vê-lo. O ricaço chama a atenção dos dois brigões e que eles agiram como animais. Álvaro tenta se explicar, mas Geraldo chama ele e Leonardo de imaturos. Geraldo sobe o tom e insinua que os dois não respeitam o hospital. Os brigões se desculpam com o chefe. Geraldo relembra que Álvaro segue casado com Samanta. O ricaço reitera que Leonardo está voltando da lua de mel. Geraldo decide castigar os dois barraqueiros. Ele dá uma advertência administrativa em Leonardo e Álvaro. Geraldo lembra que quando se acumulam três advertências, chega à demissão por justa causa. Félix visita Guigo e dá um brinquedo para o filho. Félix se faz de vítima diante de Guigo. O marginal inventa para o filho que está muito deprimido, coitadinho. Félix conta para Guigo que Luiz o abandonou e que a empregada destruiu a família deles. Guigo comenta com Félix que eles podem passar mais tempo juntos. O garoto faz um comentário inoportuno e revela que Luiz vai se casar com Pablo. Félix quase morre. Guigo abre todo o jogo. Félix exige que o fedelho impeça o casamento. Guigo lembra que a mãe merece ser feliz. Félix chama o filho de traidor e que ele não passa de um aleijado nojento. Luiz aparece e defende o filho. Félix dá uma surra em Luiz que vai para o chão e grita. Guigo vê tudo. Élida presencia a cena e pede ajuda. Dário e o doutor seguram Félix e o tiram do quarto. No corredor, Ângela e Ed notam que está acontecendo alguma coisa. Os dois correm. Félix sente preguiça. Leonardo pede para Benjamin investigar o acidente com o ciclista de novo. O médico conta para o inspetor que Salma pode ter chantageado Ângela. Benjamin fala para Leonardo que precisa revistar o antigo quarto de Mirtes. Leonardo estranha. Benjamin conta para Leonardo que Mirtes e Aníbal se conheciam bem. Léo descobre que os vilões visitaram Sandro no dia da morte dele. Ângela consola Luiz. Luiz fica toda quebrada pela surra que levou. Ângela sugere que ela denuncie Félix. Luiz lamenta por Guigo ter visto tudo. Ângela relata que Luiz não pode fraquejar. Luiz pede para a amiga não contar nada para Pablo. Dário encontra Samanta em sua casa e tenta dispensar a chatonilda. Samanta se insinua para Dário. Ela lembra que ele não é um santinho e ameaça demití-lo, relembrando que ele já seduziu várias enfermeiras. Dário não cai do jogo da vagabunda. Samanta consegue encurralar Dário. Ele marca um encontro com ela no apartamento. O juiz Lorca decide transferir a dela para o presídio de São Jacinto. Nancy tenta comover o meritíssimo. A advogada apresenta uma petição e relembra a Lorca que a dela se entregou por vontade própria e que ela também não tem nenhum antecedente criminal. O juiz não deixa que a dela responda ao processo em liberdade. Ângela e Geraldo sofrem. Lorca oficializa a prisão de a dela. Geraldo tenta amparar a dela, coitadinha. Ele promete que vai fazer de tudo para libertá-la. Geraldo abraça a Ângela. Mirtes insinua para Samanta que as caipiras querem tirar tudo de Geraldo. A Megera conta para Patricinha que Geraldo é capaz de pagar a fiança de Adela. Samanta fica pé da vida e percebe que Mirtes gosta de seu pai. Mirtes inventa para Samanta que só vê Geraldo como um amigo e sugere que ela se proteja. Samanta conta para Megera que já está agindo. Samanta fala para Mirtes também que vai se proteger de qualquer pretendente do pai. Mais tarde, a víbora vai ao apartamento de Leonardo. Ele revisa os relatórios da fundação. Mirtes exige que Leonardo não faça Salma sofrer. Ela fica do lado da Nora e xinga a Ângela. Leonardo e a mãe se estranham e ele perde a paciência mesmo. Leonardo acusa a mãe de ter matado Sandro. Mirtes dá um tapa na cara de Leonardo. Leo avisa a mãe que precisa saber tudo sobre o crime.